Música Presidente da República preocupa o lei conabarai no investimento IHRA Timor-Leste. Presidente da República, José Ramozorta, a atual questão, né? A jornalista Sira, a foi naquela visita ao Estado Balaós, onde a Sorumalo é um homólogo no primeiro-ministro. Horta considera órgão executivo no legislativo precisa melhorar na força lei conabarai, no lei investimento, no nébel e a segurança, no garante do investimento de regras internacional, ou de dada investidor no Timor-Leste. Raul preocupado, tambahorei, que quando dá leis, processos quando dá investimento estrangeiro, mecanismos, nessa trade invest, serve, terra e propriedade, será o que é a condição? Agora é, investidor, será mais, lá é, governante, de que foi a resposta da Sira. Foi na dada, fulano Romaliuá, fulano, setembro, quanto bem, ao dado investidor, todo o nulo, e babou o deito, fosse China, será todo o maio. Né, presidente, chairman, CEO, companhia, se representam a companhia, a tostoulo. A soro, primeiro-ministro. Sira, liti, cauda fati, sira buca, resposta ruma, o seu governo, para a iniciativa conjunto ruma, investimento ruma. Abu Dhabi, governo Abu Dhabi, A tete vai ver quando, há alguns repetos, vai ver quando, mas senhor primeiro-ministro, o ministro Cavalde, vai para o parlamento, lei quando vai, proteção e investimento estrangeiro. Lei quando vai, dupla tributação, isto é, para Timor-Leste, ralo acordo, o raiz, não tem a cara que ralo acordo, para Itamata e Tia, boateira bolo, dupla tributação. Significa, selo imposto da La Rua, em que companhia internacional, sira, selo imposto de Sineray, tem selo imposto de René. A NEMA, mais ou menos, também explica, dupla tributação, sira tete. Tem que ratum e René, e ratum e raçae, proteção para investimento. E tem que arrem, lá lá, ex-urgente, mecanismo jurídico e legal para resolução conflito contratual. Tuir, modelo internacional. E modelo, não é dia que liu, mas modelo singapuraniano, para resolução de conflito contratual, liu-se processo arbitragem. Boa toa luna, então agora, eu sei lá, o que é o bocão. Além de, durante visitas, se festaram José Ramuzorta, unha delegação nelaos, discutiu unha homólogo, no seu governo laos, quando o assunto azean, tambatina, república laos, mas que se lidera azean. Nuné confirma, quando o Timor-Leste tem adesão, com membro pleno azean, Ramuzorta afirma, moloc, totinem, rihunrua, ronulo, recém lima, Timor-Leste tem que ralo a avaliação, com a boa prontidão, sem membro permanente azean. O objetivo, eu tenho adotar-me em 2025. E está pronto para lá. Lá hoje, estou em 2025, mas até estou em pronto ou não. Ou até estou em lá pronto. Pelo menos, estou fulano julho, não é? Agosto, e está tem que ralo na decisão. Há muito considerado. o Timor-Leste tem que ralo a avaliação e da fulana em 2025. Objetivo, primeiro-ministro, Xanon Guzmán, Raul Rássic, como da presidente, a M-R-E, tinha que ralo a avaliação e da fulana em 2025. E está a bela cumpre, e está a minha target, e está a objetiva, e está a ser ralo, e está a ser ralo a avaliação e da fulana em L-A-R-A-R-A, avaliação e da fulana em Itarássic, e do Timor-Leste, governo, o parlamento, o técnico xíriu, e está a avaliação, depois reunião com a ASEAN, secretariado, para a redone de decisão em 2025. Equipa Cobertura, GMN.